MÚSICA 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 Vamos embora, companheiro, vamos MÚSICA Eles estão por fora do que eu sinto Com você Me dê sua pata pelo mar, vamos passear Sentindo o cheiro da rua Esse é o lado B que eu adoro fazer Olha a minha entrevistada, gente, que lindo É um schnauzer gigante Olha que coisa, olha o tamanho dele E tem um monte de convidados aqui em volta Entre eles está o Gelo Que está no meio deles aqui Gelo, apresenta os convidados todos Nós temos aqui a Rasmin Aqui embaixo, uma schnauzer gigante Outra Ela foi abandonada, essas cachorras aqui Por ela ter um problema nos olhos Aqui nós temos o Zac O Zac quer aparecer de qualquer jeito É, o Zac quer aparecer Ele foi abandonado com óleo queimado Jogaram óleo quente nele, ele não tinha pelo nenhum E está assim bonitão Hoje está aqui esse bonitão, meninão Não para um minuto Ele quer ficar no colo Aí temos o Magnum aqui Um Rottweiler também Que foi abandonado com quatro meses Ele é um doce Hoje ele tem três anos Mas muito meigo Bem doce Eu morria de medo de Rottweiler É verdade Minha primeira experiência De proximidade com Rottweiler Tão doce assim E tão gostoso Quem mais? Tem mais alguém? Temos a Rebeca ali deitada A Rebeca Oi Rebeca Você ficou aprontando até agora Agora parou É, agora ela cansou Quantos cachorros você tem aqui? Nós temos duzentos animais Quanto? Duzentos Santo Deus Explica para o pessoal onde a gente está Fala um pouquinho Nós estamos numa ONG Uma ONG Uma organização não governamental Em Campo Limpo Paulista Em Campo Limpo Paulista Eu comecei esse trabalho aos 14 anos de idade São mais de 22 anos que eu faço isso Eu recolho animais de rua Em vulnerabilidade Que eles estão mal atropelados A gente acaba passando, vendo e tentando fazer alguma coisa por eles E você montou essa ONG aqui na sua casa Porque isso é uma chácara aqui em Campo Limpo deliciosa Eu estou passeando por aqui, gente Já estou muito feliz Porque eu não vou embora triste Eu morri de medo de chegar aqui, Gelo E ver bichinhos muito assim judiados Ou abandonados ou maltratados E vocês estão vendo cenas aí Que deixam a gente absolutamente surpreso São 20 cachorros mais ou menos Que o Gelo já adotou como o dele Que ficam soltos na chácara Mas quantas áreas você tem assim de canis separados pela chácara? Nós temos aqui mais oito recriações Oito recriações Que é um local onde eles ficam soltos durante o dia Brincando, correndo, fazendo amizade Tudo limpo, cuidado E a noite eles vão dormir nas suas baias São quatro animais por baia E são sempre os mesmos? Sempre os mesmos Eles são amigos de quarto? É verdade isso? Se coloca um diferente A noite eu tenho que separar porque dá briga Olha gente Eles se conhecem Eu estou tentando conversar com o Gelo Olha a situação Mostra aí, Marcão Eles querem ficar perto Olha que coisa gostosa Olha a minha situação Mostra, Marcão Olha isso O Gelo está lá do outro lado Eu vou ficar de pé para conversar com o Gelo Mas a gente continua aqui Para eles não se movimentarem muito Gelo, me conta uma coisa Muita gente Você tem vários cães aqui para adoção, na verdade Sim, a grande maioria Qual é a maior dificuldade de adoção? Em cor, porte, idade Como é que funciona a adoção? É, a gente começa assim Os filhotes doam muito rápido É mais fácil Passou de seis meses Já começa uma certa dificuldade De encontrar um dono Tá Então, principalmente os animais pretos É verdade Existe uma grande discriminação com isso Existe isso Até nos animais Infelizmente Mesmo esses lindos Esses finais gigantes aqui Tudo Infelizmente Olha que coisa Você falou de um animal negro As pessoas já não querem Que coisa E por último Vem os velhinhos As pessoas também Os abandonam muito Pela idade E pelos problemas Que normalmente Todos os velhos têm Tanto no humano Quanto nos animais Tá Ele sempre acaba sofrendo um glaucoma Acaba sofrendo artrite, artrose As pessoas têm um gasto muito grande com isso E não querem arcar com esse gasto Me lambo o rosto Meu querido Lamba-no E diga que também Fá-se me amar Eu quero ver seu rabo abanar Vamos ficar sem coleira Vamos ter cinco lindos cachorrinhos Até que a morte nos separe Amor Vou falar em gasto Como é que você mantém 200 cães? Você tem uma clínica veterinária aqui Que é super bem montada Você tem todo lugar de banho de tosa Não tem um cachorro com pulga, com carrapato Tá tudo muito bem cuidado Isso custa muito caro Isso sim, é tudo doação de amigos Você não tem ajuda governamental? Não, nenhuma ajuda Nem de prefeitura Nem de governo do estado Nada Nenhuma ajuda Todas as pessoas confundem ONG com ajuda financeira de governo Não, isso não existe Que conselho você daria para o pessoal que está lá em casa Que quer pegar um bichinho Ou que já tem um bicho O que é importante a gente entender Quando a gente está Olha, a primeira coisa é saber Esse animal Índole do animal Saber se ele vai ficar um cachorro dócil Para quem quer ter criança em casa E porte É muito importante saber o porte Que tamanho ele vai ficar Que tamanho ele vai ficar É difícil É difícil Porque a gente nem sabe Quem são os pais Às vezes Mas as pessoas tem que ter um pouco de discernimento Saber Olhar a pata Se é muito grande Cabeça Muito grande Então é um animal que vai ficar de porte grande A pata e a cabeça É um bom sinal Isso, isso Então olhar aquela pata de um filhote de 3 meses Você vai falar Nossa, que pata grande Entendi Esse é um animal que vai ficar de porte grande Entendi Então não pegar Só porque todo filhote é bonito A gente quer levar todos para casa Mas a pessoa tem que depois Começa a crescer E acontece o abandono Tá Cresceu Aí não cabe no apartamento E simplesmente descarta como se fosse um objeto Entendi E ele sente medo Ele sente dor Sente frio e fome Entendi Bom, já que você ficou com água na boca Eu sei que você está louco para ajudar Para colaborar com esses lindos que estão aqui Gelo, qual o contato? De que forma as pessoas podem falar com você Entrar em contato? Entrar em contato comigo é Abrigo do Gelo no Facebook Tá Temos o Gelo Mudre No Facebook também E gelomudre Arroba hotmail.com Ok Tá tudo aí no vídeo para vocês Escrito Anota Vamos deixar um bom tempo aí Porque gente É só iniciativa privada É só gente que tem amor pelo bicho E quer ajudar a instituição Se a gente não consegue adotar também A gente pode ajudar a instituição Que consegue ajudar Tá aqui Gelo, obrigado Obrigado, foi um prazer Prazer em te conhecer Parabéns pelo teu trabalho Obrigado Espero que essa matéria no Casa Brasil Possa levar um pouquinho para você em casa Um pouquinho mais essa vontade de ajudar Quem está precisando Chega Seja gente Seja animal Seja lá o que for Todos precisam Todos precisam Tchau gente Tchau Fica aí Que a gente volta já já com o sonho para você Tchau 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 Tchau